Eu chorei, lendo uma carta de um padre que se matou. Eu até pensei em publicar, mas não tive coragem. O padre idoso, desfeito, descontente, ninguém o entendia, ninguém dava serviço pra ele. Quero rezar, pega a alma, quero rezar pela alma dele. O povo foi embora, ele foi no meio do banco, tomou veneno e se matou. Desgosto, não estou condenando ele não, mas é o vigésimo padre que se mata nesses últimos tempos. Isso é o significado, onde quando eu li a carta, ele deixou a carta. Eu chorei, não estou condenando ele não gente, em nenhum momento eu fiz isso. Quero rezar e por todos os padres e peço a vocês, não precisa pensar em mim não. Ame mais seus padres. Padre Geraldo de Oliveira, se não me engano é 77 anos. Cometeu suicídio na igreja de Serubim.